Eu nasci num recanto feliz, bem distante da povoação Foi ali que vivi muitos anos, com papai, com mãe e os irmãos Nossa casa é uma casa grande, na encosta de um espigão Um cercado pra parta bezerro, e ao lado grande mangueirão No quintal tinha um forno de lenha, um pomar onde a sábia escantava Um coberto pra o quadro filão, e as tralhas que o papai usava De manhã me ligava o paião, uma espiga de milho eu pegava Regulhava e jogava no chão, num instante as galinhas juntavam Nosso carro de boi conservado, quatro juntas de boi de brumeia Quatro camcas, dezesseis cancitas, encostada no pé da piqueira Todo sábado eu ia na vila, fazer contas pra semana inteira O papai ia gritando com os bois, e eu na frente abrindo as corteiras Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercadas Precisamos vender a propriedade, era um grande criado de grão E partimos pra cidade grande, a saudade partiu ao meu lado A lavoura virou colhão, e acabou-se o meu fim encantado Pois ali só existem três coisas, eu o tempo ainda não deu feio A tapera velha desabada, e a figueira cenando pra mim E por último marcou o salgar, em um tempo que ainda se foi Esquecida debaixo da figueira, nosso velho carro de boi